A coisa mais bonita na vida, né gente, é a gente poder escolher. Escolher que pensamento crer, escolher em que eu quero pôr a minha energia, a minha importância, que eu quero cultivar. A prosperidade depende da pessoa que acredita no que é bom, que acredita no melhor e que não faz, acima de tudo, os dramas que você faz, né? Drama é pegar o mal, exagerar, ponto de nos convencer que aquilo é uma verdade. Olha, crendo assim, as desgraças começam a acontecer. Ser positivo não é ser light, não é ser bobo, não saber que a vida é o que ela é. É saber que quando você se expressa e confia no positivo, tudo em você caminha positivo. Positivo não é uma forma só de pensar, positivo é uma atitude. A vida é para quem tem atitude positiva. 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 A vida é para quem tem atitude positiva.